Punhos, pernas, defesa, ataque. Esse é o kickbox, esporte cuja técnica é uma variação de outras modalidades mais tradicionais como boxe, kangifu, taekwondo. Apesar de ser uma modalidade de contato, o esporte proporciona um condicionamento físico rápido e tira qualquer estresse. Não somente para a parte física, mas também mental, porque trabalha toda a parte da coordenação motora, equilíbrio, postura, coordenação motora, meditação. Pessoas que tinham dificuldades na coordenação motora acabaram melhorando o seu desempenho através da prática do kickbox. Prática de kickbox que tem o seu pioneirismo na cidade de Pelotas através da Academia Garra de Ti. Uma formadora de campeões que ensina novas técnicas e ajuda a divulgar o esporte. Eu sou o primeiro mestre de kickbox formado no Estado do Rio Grande do Sul e sou um dos primeiros faixas pretas de kickbox formado no Estado do Rio Grande do Sul também. A Academia Garra de Tigre já formou vários campeões estaduais, brasileiro, sul-americano e intercontinental. Agora em janeiro de 2014, ela vai completar 18 anos de portas abertas. É uma das academias de kickbox mais antigas do Estado do Rio Grande do Sul. Dia 1º de dezembro tem o campeonato brasileiro e sul-americano em Gravataí. A Garra do Tigre estará representada. Um dos competidores será o Andrei, de 21 anos, que começou há pouco, mas já está com a gana da vitória. Dando o máximo possível para que eu chegue com todo o meu condicionamento físico, o melhor possível. Estou me preparando todas as manhãs, terças e quintas, que eu treino. Musculação, musculação adequado e do jeito que o meu mestre me ensinou. Estou me treinando aqui desde janeiro com o mestre Leandro da Costa e me esforçando o máximo para conseguir a vitória lá em Gravataí. É a prática de esporte, é tu gostar também, se envolver com esporte, ter disciplina e manter o foco na atividade. Ingredientes necessários para ter a garra de campeão. Ingredientes necessários para ter a garra de campeão. Restar a garra de campeões. Eles estarãoators freedom saluteiros para ele trabalhando com os力os. Medic杯 eles estão conseguindo. Este é um dos方éticos eles estão assim positional.